Você é um sobrevivente. Você vai conseguir. Você vai sobreviver e continuar sobrevivendo. Isso é tão verdadeiro hoje quanto era quando Destiny's Child disse em 2001. E pra provar, aqui estão alguns dos jogos mais difíceis do Xbox Game Pass pra você realmente se testar. The Long Dark Esse vídeo vai levá-lo a alguns lugares bem assustadores, incluindo as profundezas do oceano, as terras devastadas de uma distopia nuclear e os confins do espaço sideral. Mas The Long Dark pode ser ambientado no domínio mais barbaramente implacável de todos, o Canadá. Encalhando você no deserto congelado do Great White North The Long Dark é um dos jogos de sobrevivência mais complicados do Xbox. Apenas permanecer vivo aqui exige que você fique de olho em tantas coisas. Sua temperatura corporal, ingestão de calorias, fadiga, níveis de sede, vento frio e, claro, o sinistro som uivante que parece estar vindo logo depois daquela colina. Ainda assim, o estilo de arte encantador do jogo significa que você poderá apreciar o quão adoravelmente poligonais são suas criaturas selvagens, enquanto comem seus restos congelados. E os membros do Xbox Game Pass Ultimate podem se divertir tanto no console quanto no PC, então pelo menos você pode escolher onde sofrer. State of Decay 2 Juggernaut Edition Se você quiser ver como se sairia no caso de um apocalipse zumbi, State of Decay 2 é um ótimo caminho a percorrer. Aqui, a revolta dos mortos-vivos tem sido um sucesso retumbante e, portanto, sua única escolha é aprender a viver com eles, criando um abrigo e vasculhando o mundo aberto do jogo em busca de materiais para ajudá-lo a reforçá-lo, bem como coisas como armas e medicamentos. O jogo mostra uma imagem bastante sombria, que parece ainda mais macabra, no Xbox Series X, onde você pode fugir dos mortos-vivos em 4K a 60fps, e no Xbox Series S, que com o rastreamento de raios DirectX, oferece iluminação real, sombras e reflexos precisos. E pelo menos aqui você tem alguns amigos para ajudá-lo com até 3 jogadores capazes de se juntar a você no modo cooperativo. Uma ação feita rapidamente com o uso do SSD personalizado do Xbox Series S e a opção de recrutar muitos dos outros sobreviventes que você encontra no mundo. Dizem que um estranho é apenas um amigo que você ainda não conheceu, embora esse amigo possa estar carregando um taco de beisebol com o seu nome, então tome cuidado. Agora existe até uma configuração de dificuldade letal para quando você realmente quer se desafiar, enchendo o jogo com inimigos mais fortes, menos recurso e muito mais vibrações ruins. Consiga se manter vivo nesse nível e você estará bem preparado quando o State of Decay 3 rolar e você precisar sobreviver contra essa coisa. Ark Ultimate Survivor Edition Se não é uma coisa é outra, em vez dos mortos-vivos, Ark Ultimate Survivor Edition faz você tentar sobreviver, daí o nome, enquanto os dinossauros vagam pela terra, o que é previsivelmente bastante desafiador. Especialmente porque o jogo não oferece praticamente nada para começar, deixando você se defender com pouco mais do que paus e pedras. Jogue online e você também terá que prestar contas dos outros jogadores que estão correndo por aí, seja formando uma tribo com eles ou incentivando-os a manter distância. Fale baixo e carregue um bastão grande é definitivamente a filosofia de trabalho aqui. É um lugar bem difícil para sobreviver, mas se você conseguir isso, estará preparado para se aventurar em Ark 2. Para ouvir todas as novidades sobre isso e todos os grandes lançamentos Xbox a caminho, certifique-se de se inscrever e tocar o sininho. Subnautica e Subnautica Below Zero Subnautica leva você às profundezas aquáticas de um planeta distante para ver como você sobrevive longe de casa. Quanto mais fundo você mergulhar, mais irá descobrir. Desde recursos úteis para te ajudar a criar novos equipamentos, até monstros horríveis que o farão nadar para longe o mais rápido que suas nadadeiras permitirem. A sequência, Subnautica Below Zero, também permite que você explore as partes congeladas do norte do planeta, que parecem absolutamente deslumbrantes em 4K no Xbox Series X e com até 60 FPS em ambos Xbox Series X e Series S, deixando os visuais totalmente incomparáveis. Neste terreno gelado, a hipotermia é tão preocupante quanto monstros marinhos gigantes, embora um deles fará um obituário muito mais interessante. Para a verdadeira experiência de sobrevivência, ambos os jogos têm a opção de um modo de dificuldade hardcore, onde morrer significa que o jogo acabou. Você não reaparece e seu arquivo salvo é apagado. Não é para os fracos de coração, mas pode ser uma das experiências mais emocionantes e intensas que você encontrará em qualquer lugar do Xbox. Grounded Você pode ter enfrentado hordas de zumbis, derrotado dinossauros, mas Grounded é um jogo que certamente o reduzirá ao tamanho, encolhendo até as proporções de um inseto para ver como você se sai. Lâminas de grama agora se elevam no alto, a caixa de areia de uma criança se torna um vasto deserto, apenas viajar de uma ponta a outra do jardim tornou-se uma aventura perigosa. Pior de tudo, todo lugar está absolutamente cheio de todos os tipos de insetos determinados a fazer você pagar por cada mosca que já esmagou. É difícil pensar em um jogo que faça você se sentir mais vulnerável do que quando está cercado por insetos monstruosos em Grounded, com apenas uma frágil parede de grama para protegê-lo. Por outro lado, caçar esses insetos horríveis fornecerá a você os materiais para criar todos os tipos de coisas úteis. E há até um modo de aracnofobia que torna os inimigos claramente menos parecidos com insetos, para que todos possam se sentir como se tivessem 5 centímetros de altura. Brief Edge Os jogos de sobrevivência ficam mais do que felizes em fazer você trabalhar pela comida e água de que você precisa para se manter vivo. Mas a maioria deles pelo menos oferece um passe livre para o bom e velho oxigênio. Mas aparentemente, Brief Edge não recebeu esse memorando em particular. Abandonado nas profundezas do espaço, Brief Edge faz você flutuar desajeitadamente em torno dos destroços deixados por outros astronautas. Como sempre, você está reunindo recursos e usando-os para criar equipamentos melhores, exceto que aqui você está fazendo isso com a pressão de um tempo constante de um suprimento de oxigênio cada vez mais escasso. Não importa quantas latas sobressalentes você coloque em seu inventário, você terá apenas 10 ou 15 minutos cada vez que sair. Combine isso com ferramentas que desmoronam constantemente e vazamentos que surgem do nada, e Brief Edge é um dos jogos de sobrevivência mais estressantes que entraram em nossa órbita. É tão intenso que pode deixar você... sem fôlego. Conan Exiles Disponível no console e no PC, Conan Exiles é outro jogo que o deixa praticamente no chão em um lugar onde você realmente prefere não estar tão exposto. O mundo de Conan, o Bárbaro, é totalmente brutal, cheio de desertos escaldantes e bárbaros incrivelmente violentos, e surpreendentemente musculosos. É outro jogo que se transforma totalmente se você conseguir sobreviver o suficiente. Começa como um simulador de sobrevivência básico, onde você está apenas tentando juntar gravetos e pedras suficientes para caçar algum jantar e remendar alguma forma de abrigo. Mas continue assim, e em breve você estará desfrutando de uma fantasia de ação sangrenta, onde você estará no topo das paredes de pedra de sua fortaleza pessoal, empunhando a maior espada que alguém já viu. É, até que alguém com uma espada ainda maior venha e te corte em dois. Conan Exiles também foi otimizado para Xbox Series X e S com uma série de atualizações visuais, incluindo gráficos em 4K Ultra HD, efeitos de água aprimorados, iluminação volumétrica, resolução e distância de visão aumentadas. Portanto, pelo menos os jogadores da próxima geração terão um lugar bonito para serem derrotados. Frostpunk Outra aventura ártica que certamente o deixará gelado até os ossos, Frostpunk pede que você cuide não apenas de um personagem, mas de toda uma cidade miserável. Situado em uma versão alternativa do século XIX, esse jogo de sobrevivência de construção de cidade ocorre no meio de um inverno vulcânico mundial. Para evitar que sua cidade congele, você terá que começar a construir moradias, hospitais e todas as outras necessidades, certificando-se de ter recursos suficientes para continuar alimentando o gerador no coração de sua cidade. Com tanto em jogo, você pode ficar tentando aumentar a produção estabelecendo turnos de 24 horas ou legalizando o trabalho infantil, mas isso levará a uma população bastante infeliz e o colocará no caminho da autocracia. Mas você não vai mais sentir frio. No Man's Sky No Man's Sky apresenta mais de 18 quintilhões de planetas possíveis para você viajar, o que significa que sempre há algo novo para descobrir. E adivinha? Muito disso é absolutamente mortal. Cada planeta tem seu próprio ecossistema distinto, então o próximo lugar em que você pousar pode ser perigosamente quente ou perigosamente frio. A atmosfera pode estar cheia de gases tóxicos ou pode levar a tempestades constantes. E claro, você nunca sabe que tipo de animal vai ter evoluído lá embaixo, ou se o seu planeta estará cheio de sentinelas robóticos ansiosos para garantir que você não fuja com nenhum de seus recursos preciosos. Na verdade, mesmo antes de chegar ao seu próximo destino, você pode ser atacado por piratas espaciais ou facções rivais. Há tantas maneiras da sua jornada épica se transformar em uma trágica desventura. Mas tudo isso faz parte da alegria da exploração, certo? Fallout 4 Finalmente, temos o extenso RPG de ação da Bethesda. Dado que ocorre uma distopia irradiada, cheia de mutantes enormes e bandidos cruéis, o mundo de Fallout é um lugar muito difícil de se sobreviver na melhor das hipóteses. Mas ative o modo de sobrevivência no quarto jogo e você certamente não terá os melhores momentos. Além de dar a você inimigos mais difíceis de enfrentar e torná-los suscetível a danos, esse modo obriga você a ficar atento ao cansaço e à doença. A munição agora tem um peso definido, o que significa que você terá menos para atirar naqueles bandidos poderosos e forçar seu personagem a carregar muito pode fazer com que suas pernas fiquem fracas. Esse efeito de status também não se cura automaticamente e não há viagem rápida. Então, se suas pernas falharem enquanto você estiver no meio do deserto, tente não deixar isso acontecer. Para encerrar, a única vez que você pode salvar no modo de sobrevivência é quando seu personagem encontra um lugar para dormir. Portanto, não haverá recarga constante para abrir caminho no jogo aqui. Graças à entrada da Bethesda na família Xbox, você encontra vários títulos disponíveis no Xbox e no PC Game Pass, incluindo vários jogos de Fallout. Poucas coisas aceleram nosso pulso como a luta desesperada de um bom jogo de sobrevivência. E o que temos aqui são 10 jogos de sobrevivência muito bons. Deixa a gente saber tudo sobre suas corridas favoritas e mortes mais terríveis nos comentários e não se esqueça de se inscrever ao sair. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.